Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. No último sábado, inaugurou o Boca Cheia Lanches. O local, em frente à Caixa Econômica Federal, oferece aos clientes, além de lanches, um imenso bufê de sorvetes. Ao meio-dia, a lancheria oferece também prato feito. A inauguração lotou a lancheria. Como é que está a inauguração do Boca Cheia? Está excelente, para mim está excelente. Um ambiente bem agradável, bem aconchegante, as pessoas amigas da cidade e também pessoas. Para mim está muito bom. Ótimo, eu estou gostando muito porque é um ambiente familiar gostoso de compartilhar com as pessoas, amigas. Nesse momento, estou feliz, estou aguardando o lanche. Estamos contentes, estamos em festa aqui e esperamos que seja mais um local onde a gente possa ter uma alimentação saudável. A gente conhece os proprietários, que são gente boa e estamos felizes com a família. Ótimo. Está muito bom o encontro com a família, conversando, um ambiente bem aconchegante. Parabéns. Muito bem, muito bom. Muito lindo, tudo limpinho, as pessoas estão muito bonitas, está muito ótimas.